Aqui estamos nós faz mais uma caminhada, que é um lugar bom pra caminhar. Você vê o estacionamento aqui é só pra quem vai fazer caminhada e tá lotado. Quase eu não consegui lugar pra estacionar, mas é muito bom. Esperando o pessoal chegar. Aqui um pouquinho a gente começa. Você vê, olha quanta gente. O pessoal tudo traz cachorro, eu não trago os meus, né? Porque tem uns cachorro grande aqui, que é grande, então eles trazem uns cachorro grande pra caminhar aqui. E os meus não precisam de muito exercício, são tudo pequenininhos. Aqui a entrada. Você vê, eles colocam essa barra assim, porque daí tem muita gente que tem essas caravanas, ou ciganos também, aqui tem cigano também. Daí eles não entram aqui, né? Porque se não tivesse, eles vinham e tomavam posse. Coisa incrível. Você vê muito grande esse parque aqui. É uma área de preservação, tem muita floresta aqui. Então a gente caminha no meio das florestas. Aí tem que conhecer, né? Essa senhora que vai liderar hoje, ela é aqui da região, né? Conhece todos os becos. Uou! Esse parque chama Cherry Orchard Country Park. Essa senhora, ela anda mais puxada, né? A senhora, ela pode ter oEspir. Essa senhora, ela é uma casa. Essa senhora, ela se chama um jardim. Essa senhora, ela é a cidade. Essa senhora, ela é uma casa. Ela temate 8 anos, ela tem anos de peça. Essa senhora, ela tem um esporte a escolha. E ela tem um esporte a escolha. Ela é muito bonita, mas é muito bom. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. 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 olha que lindo tem os patos selvagens lá no fundo deixa eu aumento aqui pra pegar os patinhos pato selvagem eles tem muito pato aqui eles voam tem uns coloridos esses são marrom então o pessoal vem fazer piquenique aqui muito bonito as far as i'm aware as i'm not sure as i'm not sure as i'm not sure Amostra, quase chegando A gente está sendo a média de novo É a boa caminhada hoje